Por que você estava naquela correria ali no Cidade Alta 2? Você está envolvido no assalto lá do Copacabana ou não? Esse material todo que a polícia pegou contigo, inclusive droga e munição, você não tem nada para falar, Cris? A equipe da Rotam conseguiu prender um dos elementos que participaram do assalto aqui no Jardim Copacabana nesta madrugada. É por isso que eu estou aqui conversando com o Tenente Santos, que vai explicar para a gente. Tenente, foi uma caçada para prender esse indivíduo aqui, 24 anos o Cristian. Sim, a ocorrência começou no Jardim Copacabana, primeiro houve um assalto a uma vítima. A princípio, dois indivíduos, ele foi abordado por dois indivíduos, teve vários objetos roubados, relógio, dinheiro, etc. Esses indivíduos se invadiram num ônix preto, rumo ignorado. Pela manhã recebemos a informação de que dois indivíduos estavam numa residência, poderiam ser os possíveis autores do roubo. Esses indivíduos foram localizados, encontrado lá duas armas de fogo e mais uma quantidade em dinheiro e mais alguns objetos reconhecidos pela vítima. Esses dois informaram onde estaria um terceiro elemento. Esse terceiro elemento foi localizado em uma residência, no Jardim Cidade Alta. Foi localizado na residência e se evadiu. Esse indivíduo já tem mandado de prisão em aberto. É o Cristian, 24 horas. Exatamente. Ele se evadiu durante a abordagem na frente da residência, pulou diversos muros até ser preso. Após a prisão, foi feito buscas com ele, encontrado uma quantidade de cocaína, uma quantidade de maconha, munições de calibre 38 e mais um mandado em aberto e mais cerca de R$ 2.000,00 em dinheiro, provavelmente fruto do roubo. A vítima agora vai passar pelo reconhecimento ou não dos indivíduos. Bom, como o senhor falou, a vítima já veio na 16ª subdivisão, é claro que a gente não vai estar mostrando, mas esse trabalho que os senhores fizeram conseguiu prender o Cristian de 24 anos que tem mandado em aberto de prisão. Agora os outros indivíduos, tenente? Os outros indivíduos também foram localizados em arma de fogo, outros objetos reconhecidos já pela vítima, com eles, inclusive litro de uísque, etc. Alguns objetos particulares também, características que reconheceu por serem características exclusivas da vítima. O terceiro elemento agora vai se averiguar qual a participação dele, além do mandado em aberto, além da cocaína e da quantidade de maconha, balança de precisão encontrada, agora vai se descobrir qual a participação dele no roubo. Tenente, a participação da Rotam, claro que é fundamental a importância, principalmente no trabalho que vocês estão fazendo, agora com a participação da cadela, a flecha também foi imprescindível para chegar até a droga, né? Estando em vista já o flagrante delito na residência, a gente também já utilizou o cão para fazer buscas também, né? Lá também foi encontrada uma quantidade entorpecente, também na residência.